E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e eu tô aqui com o Ezra da FLIR. A FLIR é uma marca que eu comecei usando com câmera de segurança, mas eles têm vários produtos, vários, inclusive câmera pra drone, pra carro inteligente. Um dos produtos de uso dia a dia nosso é o produto que é o FLIR. Qual é o nome do produto? Esse é chamado FLIR One. O produto se chama FLIR One. É um produto que por onda de calor você consegue ver o que que tá mais quente. Você pode usar, por exemplo, no seu dia a dia, se você tiver um vazamento no cano da sua casa. Você consegue apontar essa câmera no seu celular da FLIR, você consegue ver onde tá saindo calor, onde é o vazamento e ainda o que tá escrito no cano. Você consegue ver seu cano número 2, 3 ou 4. Vamos dar uma olhada aqui, é muito interessante. Por favor. Então o que você vê aqui é uma imagem térmica, também uma imagem visível. Ok. E então isso é chamado MSX, e isso é proprietário para FLIR. E o que isso permite você fazer é ter todos esses vizinhos visíveis na imagem térmica térmica. Então o que você vê aqui é o calor. E o que você vê aqui é o calor. E o que você vê aqui é o que vem da gente, vem da tela, e o que vem da gente, vem da tela, e o que vem da tela visível. E você pode ver as letras, é claro. Exatamente. O que você quer assistir? O que você quer assistir? O que você vê aqui é um demo muito simples para detectar calor. Se você olhar minha mão e essa mesa... Vou colocar minha mão na mesa... Esse é o calor que tem para minha mão. Ótimo. Ótimo. Pode mostrar? Pode pointar para alguém aqui, por favor? Ótimo. Essa versão é US$399, e tem uma versão de FLIR que é US$199. Ok, ótimo. Ótimo produto. Muito obrigado. E como eu disse, eu amo FLIR, eu sou seu cliente. Excelente. Muito obrigado, tenha um ótimo show. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Então você imagina usar esse tipo de aparelho no seu celular de forma prática. $199, você tem, como ele disse, superpoderes no seu celular. Consegue ver ondas de calor e consegue ver também letras, se está escrito alguma coisa no objeto que você está vendo. Muito bacana. Mas a FLIR não é só isso, não. Eu, como cliente, eu comprei há muito tempo atrás a câmera de segurança da FLIR. Muito bacana a câmera. Eu uso na minha casa e tem uma coisa muito legal chamada Rapid Recap. O que ela faz? Ela te mostra 24 horas do seu dia em apenas 60 segundos. Dá uma olhada nisso, que interessante. A FLIR é uma marca muito inovadora, não só esses produtos que eu falei, mas ela tem outras coisas. Dá uma olhada aqui. Vem pra cá. Como câmeras pra drone, eles fizeram a parceria com a DJI, que é a maior empresa de drone do mundo. E criaram uma câmera pra drone muito bacana. Criaram também kit pra carro inteligente autodirigível. Então você pode comprar um kit da FLIR. Não tem aqui disponível pra mostrar agora. Mas você pode comprar um kit da FLIR e colocar num carro. E ele se transforma em um carro autodirigível. Claro, se ele já estiver ready para esse tipo de configuração. Se ele estiver preparado pra esse tipo de configuração. E aí 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 E aí